Fala, pessoal! Beleza? Ganhe grátis por dia 10 USDC. Recompensa grátis, pessoal, 20 USDC. Vamos fazer um cálculo básico aqui. Você ganha por dia 10 USDC. Com mais 20 aqui, pessoal, que você vai ganhar com recompensa, só aqui dá 30 USDC. Vamos colocar aqui 30. O preço do USDC hoje está valendo cerca de R$4,79. Dá aí R$143,00 que você vai ganhar aqui gratuitamente. Beleza, pessoal? Feito isso, fizemos um cálculo breve aqui. E somente com essas recompensas, pessoal, utilizando essa mineradora gratuita de USDC Coin, você terá aí um lucro imediato de 30 USDC. Somando aqui no valor de hoje, dá cerca de R$143,00 que você vai ganhar na hora. Beleza? Vamos iniciar aí pelo link da descrição, onde você vai ter o acesso oficial, pessoal, para acessar aqui o site e colocar em prática tudo que a gente vai te passar com riqueza de detalhes. O link vai estar fixado no primeiro comentário e também o primeiro link da descrição. Feito isso, você pode vir para cá, pessoal. E aqui, a gente precisa, para iniciar, de um endereço de USDC Coin da carteira BEP20. Então, vamos clicar aqui na Binance, aqui em Depositar Criptomoedas. Selecionamos aqui, pessoal, USDC Coin. Vamos selecionar a rede BEP20, que é essa. Vamos pegar aqui o nosso endereço da carteira. Vamos voltar aqui na plataforma, a mineradora automática. O link vai estar disponível para você conhecer e ganhar essas recompensas grátis. Aí, no primeiro comentário, disponível para você clicar. Feito isso, vamos selecionar aqui. Vamos clicar em iniciar o minerador, pessoal. Veja que é bem simples. Foi feito o login com sucesso. E agora, a gente passa a ter o nosso lucro aqui, pessoal. Minerando no automático, com velocidade de 1THS. E o lucro diário de, pessoal, 15 USDC. Está bem aqui embaixo. 15 USDC. Lucro diário. Cerca de 15%. Beleza? O link vai estar na descrição para você acessar gratuitamente. E aqui, você vai clicar em recompensa, pessoal. Essa recompensa é de 20 USDC. Só essa recompensa. Vamos calcular aqui rapidamente. É 4,79 vezes 20, que é a recompensa que você vai ganhar. R$95,00 de recompensa que essa mineradora está distribuindo aqui aos primeiros usuários que acessar de forma correta, gratuitamente, através do link da descrição, tá, pessoal? Então, você pode clicar aqui para você obter a recompensa, beleza? Feito isso, observe aqui que a gente vai minerando. E aí, pessoal, rapidamente você terá aqui o lucro mínimo para que você possa fazer o saque. E aí, você vai mandar aqui direto para a sua conta da Binance, tá? Porque é a carteira que a gente utilizou para acessar a mineradora, beleza? Você vai clicar aqui em retiradas, tá? Feito isso, retirada mínima, apenas 5 USDC. Tem uma taxinha aqui, tá, pessoal? E aqui, você vai colocar a quantidade de USDC que você quer fazer o saque. Por exemplo, 50 USDC. Você vai clicar aqui e depois vai clicar em enviar, tá? Lembrando que o saldo tem que estar disponível aqui na sua conta de balance, tá, pessoal? Você clica aqui em cancelamento e aí o seu saldo vai passar para cá, ó. Balance, que é o saldo da sua carteira, tá? Feito isso, você vai poder fazer a retirada perfeitamente, tá? Então, o link vai estar na descrição. Mais uma mineradora 100% grátis para você acessar agora mesmo através do link aí nos comentários fixado, pessoal. E você tem a probabilidade de ganhar recompensas, ganhar lucro diário por dia e também minerar aqui de forma automática com apenas um clique, tá? Então, a mineradora bem diferenciada, tá, pessoal? Com um intuito aí bem bacana. Se você quer ganhar, clica aí no link, faz seu cadastro e vamos participar de mais esse passo a passo, tá? Se você gostou, cara, deixa o like, se inscreva e também, pessoal, clica aí no primeiro link da descrição para que você possa acessar aqui com exclusividade mais essa mineradora, beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Se gostou, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Se gostou, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade.